O Brasil voltou a aparecer em um ranking que lista os bairros mais legais do mundo. O Juliano Dippe leva a gente para conhecer. A fama do bairro é mesmo internacional. Mal começamos a gravar neste café e já chegaram os primeiros turistas. Um casal de ingleses que fez questão de incluir a Vila Madalena no roteiro da viagem, além da fama, escolheram também pela segurança do bairro. E chega um atrás do outro. Não foi à toa que a Daliane escolheu esse ponto, a 800 metros do Beco do Batman, para montar seu negócio. Pela fama do bairro, a gente optou por estar aqui na Vila Madalena. A Vila Madalena ficou em 13º lugar no ranking dos bairros mais legais do mundo, da Time Out, que publica um guia com os pontos mais interessantes para se visitar. E bem aqui, o Beco do Batman, onde nós estamos, foi citado como um dos principais pontos do bairro. Eu não conhecia, achei lindo, maravilhoso o espaço aqui. Os amigos vieram da Zona Leste para fazer as fotos no Beco, já no clima de Copa do Mundo. É um bairro cultural, um bairro chamativo, que mostra a estética brasileira. O Beco faz sucesso, mas a marca registrada do bairro é a boemia. Estou apaixonada por esse lugar, esses grafites, esses bares, esse lugar boêmio. Nas ruas mais famosas, os bares dividem espaço com galerias de arte, lojas de artesanato e até endereços residenciais. Todo dia é uma descoberta nova. Sim, eu tenho alguma coisa que eu não sabia que existia, que era tão perto ir. Enfim, ainda estou com esse bairro tão lindo. Enfim, ainda estou com esse bairro tão lindo.